Porquê eleições autárquicas dentro de poucos dias? Todos nós sabemos que, em teoria, vivemos num regime democrático. Um regime democrático é aquele que os seus órgãos são renovados periodicamente por gente nova, com outras ilhas e outras cabeças, para poder permitir a renovação do próprio sistema político. O que é que nos acontece? É que nós, cada vez mais, estamos fartos de ver que os políticos são sempre os mesmos. Em democracia não há políticos profissionais. E nós, parece que não sabemos interpretar o que é democracia, então entendemos que os nossos políticos são políticos profissionais. Eles devem lá estar para toda a vida. Discutem-se se podem estar três mandatos numa Câmara, ou mais do que três. O que é certo é que quando eles fizeram as leis, eles tinham pensado, e era este o espírito da lei, na altura, é que mais de três mandatos e acabava a vida. Mas não devia ser só o pós-presidente de Câmara. Para toda a gente que vive na política. Eles têm que ir para a política, como quem vai para a tropa, faz uma comissão de serviço à nação, ao país, porque merece, o país merece o nosso trabalho, e depois volta para casa, para a vida civil, volta a trabalhar, volta a produzir para melhorar a economia nacional. Mas não é isso que eles pensam. Eles pensam é continuar lá, a fabricar aquela chamada nobreza partidária. São muito inimigos da antiga minorquia, porque a minorquia tinha a nobreza, os senhores novos que tomavam conta do país, e o povo não contava. Estava lá para o resto de chão, punhendo-lhes os pés em cima, e não queria saber disso para nada. Mas esses nossos novos políticos, esses políticos, depois do 25 de abril, a grande maioria deles, não me estou a referir a ninguém especial, mas a grande maioria deles, são nitidamente dobres partidários. Eles ocupam os lugares, não querem de lá sair, continuam a consolidar o seu lugar, arrebanhando amigos e compadrios, fazem os negócios do Estado como se fossem negócios pessoais, tiram os lucros desses negócios, como muito bem lhes apetece, e até agora, com a grande reforma que a senhora Ministra da Justiça fez, já é permitido criar tribunais arbitrais. Vocês imaginam, estão-me a perceber o que é que é um tribunal arbitral, não é? Um tribunal arbitral não é um tribunal judicial, não é aquele que é feito naqueles edifícios que a gente vê com juízes de carreira, que estudaram, que se prepararam para estudar as leis e adaptar as leis às situações que lhe são apresentadas. Não! Um tribunal arbitral, eu escolho o meu árbitro, e ele escolhe o seu árbitro, cada um de nós escolhe o seu árbitro, e os árbitros em si tomam uma decisão. Ou seja, eu posso escolher um árbitro que, não vou dizer que é analfabeto, mas que é médico, não é? Para tratar de uma coisa de engenharia, com certeza que eu não percebo nada daquilo, não é? Mas a lei permite que eu faça isto. E também permite uma outra coisa que, outro dia, o Sr. Bolsonaro, da Ordem dos Advogados, alertou o país que é muitíssimo importante, não é? É que os grandes problemas da corrupção, como nós temos a andar à volta de muitos milhões de euros de corrupção dentro da nossa nobreza partilária, não é? Podem ser resolvidos, caso sejam detectados e discutidos, por um tribunal arbitral. Vocês já viram o que é? Eu, hein? Que roubei ao Estado do Altar, disse que o fiz, hein? Milhões de euros, agora fui descoberto, tenho que me defender. Então, cria-se um tribunal arbitral. Eu vou escolher o meu árbitro e o Estado escolhe o seu. Está-se mesmo a ver o que é que acontece, não é? Se eu roubei 100 milhões, dou um milhão ao árbitro, dou um milhão ao árbitro para matar resolvido e eu saio absolvido. Portanto, estamos a institucionalizar a corrupção e a vigariz. O país está podre, não pode continuar assim. Ou temos uma reforma rigorosa, ou voltamos a ter gente séria, descomprometida, não política, na frente dos destinos do país, ou então o país há de acabar mal e há de acabar subordinado às potências estrangeiras. Eu tenho vergonha, quando vês a Troika, vim-nos visitar de mês a mês. Quer dizer, é um credor que nos vem ver se a gente está a se aportar bem, se vocês pagam bem as suas dívidas. Então, vêm-nos dizer como é que a gente deve gastar o dinheiro, como é que a gente deve comer, como é que a gente deve fazer a nossa vida, porque o que eles querem é que a gente produza o suficiente para pagar a dívida e os juros. E o resto, não estão preocupados com o futuro do país, com o futuro da nação, que somos todos nós, nós somos das nações mais velhas do mundo, nós temos 800 e tal anos de existência, mas parece que os nossos cidadãos atuais, nomeadamente a nossa nobreza partidária, não sabe disso, nem quer saber, despreza essas qualidades. Espero que o povo acorde. É por isso que eu chamo a atenção. Vêm aí as eleições, vocês têm uma possibilidade de mostrar o que podem fazer. Qualquer um de nós, vocês já repararam, aquele papel de voto que eles nos dão, o que é que a gente pode fazer com ele? O papel de voto tem três soluções possíveis. Ele está lá à cozinha, ponho sim, e estou a apoiar aquele partido onde eu puse o sim, o partido, a pessoa, seja quem for, em que eu puse o sim, mas também tem o não, e eu posso dizer que não apoio. Mas não tem outra alternativa. Então qual é a outra alternativa? E se você não tem uma alternativa que eu vou chamar de voto em branco, sabe o que é que isso quer dizer? Você se pegar naquele botinho de voto, dobrar em quatro partes e puser na caixinha, votou em branco. Mas votou. Amanhã não podem dizer que você teve uma atitude de comodismo, ficou em casa sentada à sombra da lareira e que não ligou as eleições e agora vem para cá discutir política. Não, 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 você votou. E qual é a leitura que o voto em branco deve ter? É nosso entender, o voto em branco para ocupar os lugares de governação do país. E porque não confio deles, deu o meu voto em branco. Quer dizer, vocês vão para o diabo, porque eu não acredito em vocês, temos que arranjar outras pessoas, com outra maneira de pensar, com outros olhares para os interesses do país, para eu poder votar e viver, então, democraticamente.